De volta a Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Onze anos atrás, surgia aqui na TV Novo Tempo um programa que misturava informação, prestação de serviço, música e conhecimento bíblico. Tudo isso em apenas meia hora. Você vai conhecer o Bauer Malarain, macramê, caixinha, tear, a culinária. O seu direito de hoje vai falar sobre sistemas de cobrança, financiamento, fonagem, cartões de crédito, serviços de telefonia, relacionamento com as concessionárias. Que bom receber a sua pergunta, amigo Daniel, aqui no programa Meia Hora. É muito bom receber a sua pergunta. Muito obrigado por sua pergunta. Lembrando que esse é o seu direito. É a ciência de transformar elementos da natureza, do pó ao líquido. Para entender um gênio, somente um gênio. Para entender um Deus, somente o Deus. É uma delícia. E você pode imaginar como é para essa equipe que está aqui comigo do programa Meia Hora se ver 11 anos atrás ali no vídeo. Faz tempo, hein, gente? Olha, estou aqui só apresentando formalmente, então, a Gisele Camargo, que era uma das apresentadoras e também a produtora do programa, né? Bem-vinda, viu, Gisele? Obrigada pela presença. Muito obrigada. O Leandro Quadros, que não está mais no programa Meia Hora... Rapaz, me decepcionei agora. O gol que, pelo menos, as meninas continuam lindas. Agora, eu, meu amigo, Deus tem misericórdia. Você engordou um pouquinho, né, Leandro? Menos pior agora. É, eu também acho. Estava precisando de uma engordadinha, né? Rapaz, as coisas estavam sérias. E a Larissa, a prós. Tudo bem, Larissa? Tudo bom, Wagner. É um misto de emoção e gagalhadas, entendeu? Mas eu devo pensar que realmente olhar essas imagens é uma coisa que dá aquele sentimento nostálgico, pelo menos, né? Foi gostoso demais, né? A gente estava vindo para cá, Larissa e eu, e lembrando as histórias, e lembrando como a gente trabalhava, né? Para colocar aquele programa no ar. Foi muito bacana. Foi uma oportunidade bem legal. E a gente viu ali pelas imagens e pelo que eu falei, era um programa que, em meia hora, conseguia trazer muita coisa junta, né? Era artesanato, era conhecimento bíblico, direito do consumidor. Dica de português, lembra? Tinha dica de português também? Muita informação junta em meia hora. Como é que surgiu a ideia de fazer esse programa? A gente precisava de programas, né? A TV Novo Tempo estava no começo, não no começo, né? Mas a gente estava querendo dar uma diversidade no tema. Mas foi um período de mudança da gráfica, bem forte, né? E aí a gente, ah, como é que a gente vai fazer? Como é que vamos fazer? Ah, vamos fazer vários quadros dentro de meia hora e vamos produzindo e vai ter o quê? E não vai... Foi assim, discutindo e fazendo. Mas foi uma ideia, então, conjunta. Foi uma ideia da equipe, de conseguir juntar todas as pessoas para fazer esse programa, que era diário. Diário. Acho que o J. Washington teve um pouco de participação nisso também, que queria fazer um negócio de variedades e tudo. Pastor Milton, né? Pastor Milton queria... Muita vontade de ter outras coisas que não falassem só da religião dentro da TV Novo Tempo. Ô, Gisele, agora você como a produtora do programa, que tinha que juntar toda essa galera e fazer acontecer o programa, e sempre quando a gente ouve sobre essa época, eu não estava aqui, não vivi esse período, mas sempre se comenta muito de como os recursos eram muito escassos. Gente... Como era muito difícil de conseguir fazer tudo. Pensa, foi o meu primeiro emprego, eu não tinha experiência nenhuma. A gente sai da faculdade muito teoria, né? Você sabe as coisas na teoria, na prática você não sabe como... A gente até acha que sabe muita coisa quando a gente sai da faculdade, né? A gente estava comentando, Larissa e eu, que, nossa, como a gente era inexperiente. E colocar, só por Deus mesmo, e muita vontade de trabalhar. A gente trabalhava muito, né? A gente carregava equipamento, a gente tinha o maior cuidado para não desagradar a equipe, né, Larissa? Foi trabalhoso, né? É porque, você imagina, colocar... A gente tinha um cinegrafista e editor, para editar todos esses quadros de meia hora. Eram vários quadros, no mínimo cinco quadros, né? Tipo, cinco, seis quadros. Um editor e um cinegrafista. A Novo também tinha carro, sabe? Era uma coisa muito complexa. A gente é de furgão. Gente, o Pastor Milton era um visionário, olha, esse lugar aqui se deve muito a ele. Mas, assim, o Pastor Milton queria comprar umas camerinhas no Walmart, entendeu? E colocar na mão de cada pessoa para poder ter programação. O desespero por ter programação. As pessoas falam que o Novo Tempo repete, 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 mas é que dá trabalho de fazer isso. Dá muito trabalho. E a gente não tinha dinheiro, Wagner. Imagina colocar... Nesse momento, assim, onde a criatividade tem que aflorar grandemente, porque tem que fazer acontecer, as histórias engraçadas, elas não surgem. Elas emanam de todos os lados, é ou não é? Imagina que vocês aí tenham muita história para contar, passaram por poucas e boas. Foi ou não foi? Leandro? Ah, tem muita coisa. Eu não tenho muitas histórias, porque eu não era tão envolvido diretamente na produção como as meninas. Agora é... Mas o Leandro recebeu a ideia, assim, de braços abertos, né? Eu trabalhava na escola bíblica, né? Exatamente. Da Rede Novo Tempo. Falava super bem. Respondia umas perguntas ali e tal. Aí, você parou ali, acho que quatro ou cinco minutos, né, Gisele, para eu responder algumas perguntas. Então, o gostoso é que, às vezes, pegava algumas perguntas. Vocês filmavam fora também? Exatamente. As pessoas perguntando, mas a gente induzia as perguntas. Não, você tem alguma dúvida bíblica? Não, dúvida bíblica. Então, eu vou te sugerir uma dúvida. Você pode ter essa dúvida, então, para mim? Essa dúvida. Não. E uma vez, eu fui gravar com o Gerson, era um dos nossos cinegrafistas. Freelancer ainda, porque quando a gente tinha condições, tinha um freelancer. E aí, eu fui gravar lá na Praça de Friburgo. Aí, uma senhorinha, porque tinha que ter as pessoas com boa vontade de responder, né? E tempo. Eu cheguei lá, né, perguntando... Gente, a mulher, ela era gaga. E fica agitadinha. E aí, eu fiz a pergunta, e claro que não ficou claro o que ela tinha que dizer. Aí, eu falei assim para ela, a senhora pode repetir? E adiantou? E o cinegrafista me me disse que eu fosse larista, a mulher é gaga. Não pode adiantar ela repetir. Ai, era do seu problema. Você é do seu problema. A senhora do Bíblia ensina. Esse Bíblia ensina era muito do que é o Na Mira da Verdade hoje, né? A diferença é que, como não tinha o título para fazer as perguntas, Aí, vocês iam para a rua, forçando as pessoas a terem dúvidas ali para poder responder, né? E era um quadro de cinco minutos. Respondi aquela pergunta ali para vocês lindos. Um enquadramento só. Um enquadramento. Eu lembro que a gente ia gravar com o doutor Vanor, que era o advogado. Primeiro assim, o Agostinho, que ainda trabalha aqui com vocês, né? Todos conhecem. Olha, eu vou te falar que eu tinha medo do Agostinho, porque ele era bravo. Depois que eu fui entender o esquema. Nossa, ele é tão bonzinho, o Agostinho. É, mudou então, né? Pelo menos comigo ele é. Mas, olha, a Gisele falou, e essa é uma verdade, o nosso objetivo era não desagradar o Agostinho. Porque esse programa ia para o ar. Porque a gente tinha que fazer tudo e ainda ficava meio assim. E dependia dele para o programa acontecer, né? Completamente, né? Ele era o nosso cinegrafista e o nosso editor, como a Larissa, colocou. E eu lembro que, doutor Vanor, a gente tinha uma câmera só, e então a gente gravava todas as respostas, depois todas as perguntas, e daí tinha que fazer aquelas caras para fazer cena de corte. Olha, era muito trabalhoso. Gente, estou tão feliz com toda a estrutura que a Novo Teto tem hoje, olha. Eu cheguei aqui hoje, 11 anos que eu não vim aqui, e eu fiquei impressionada. Fazia 11 anos que você não vinha mesmo, Gisele? 11 anos que eu não vim aqui. Poxa, que legal proporcionar esse momento. Foi uma transformação muito legal. Agora, por falar nessa coisa de equipamentos e tal, eu tenho um equipamento antigo aqui de vocês, vocês usavam muito. Vamos ver o que é. Podia estar no museu da Novo Tempo, não sei por que não está lá. Nossa, foi o Elino que inventou isso. Agora, assim, isso aqui para mim é um cano, né? De PVC. Agora, de PVC, como você pode ver aí, olha, telespectador, tem um corte aqui, e para mim isso é um cano, gente. O que é isso? Vocês podem me explicar? Isso era um TP. E a gente brigou muito para... Hoje que a gente está no estúdio, são três TPs. Para quem não entende, TP... É, vamos explicar. É, por favor. Então, o TP, gente, é onde a gente lê. Às vezes uma cola. Eu estou na frente da câmera aqui e lendo alguns textos que estão no TP. Eu fico parecendo o Leandro Quadros, sabendo de tudo, de cor e salteado aqui no programa. Mas tinha que ser mais ou menos isso quando a gente começou. Tudo na cabeça. Quando a gente mudou para Jacareí, a gente veio de Nova Friburgo para Jacareí, a gente começou com os boletins da Novo Tempo. Então, a gente entrava com as notícias e tinha que decorar. Mas me explica o funcionamento. Como é que era, Gisele? Então, daí de tanto eu reclamar, hoje o Elino comentou que eu era muito briguenta e eu tinha esquecido. Mas vê se não tem razão a pessoa ter que decorar um monte de notícias. É que decora a notícia toda, gente. Não, e eram vários boletins. Então, o Elino, para eu me acalmar um pouco, eu imprimi as laudas. E a gente colocava aqui nesse... Tem um rasguinho? Eu não sei se consegue mostrar. Eu mostrei, Elin. E aí ele colocava e alguém ia rodando e eu ia lendo. E a folha ia enrolando. Ia enrolando, colada, com durex. Mas que tecnologia. Onde você conseguiu isso aqui? O próprio Elino guardou e me trouxe hoje para mostrar para vocês. Você tem que estar lá no Museu da Novo Tempo. Tem que estar, gente. Olha, o primeiro TP da Novo Tempo foi assim. Olha, mas eu vou falar que eu trabalhei já em outras emissoras e faço televisão há bastante tempo, mas em nenhum lugar eu aprendi tanto quanto aqui. A criatividade realmente precisava... Porque tinha que fazer acontecer, né? E o legal de estar falando com vocês, a gente decidiu trazer vocês aqui do programa Meia Hora porque vocês foram o embrião de muita coisa que tem na programação da Novo Tempo hoje em dia. Então, eu comentei, por exemplo, na Mira da Verdade, né? Que o Leandro está aqui até hoje respondendo as perguntas bíblicas e era o quadro A Bíblia Ensina. A Bíblia Ensina. O embrião começou ali no Meia Hora, né? A Larissa, por exemplo, era a nossa hoje Karina do Canto. Sabe que eu entrevistei a Karina, né? Para ela fazer o artesanato? Gente, do Sai, que vergonha. Ela fez uma limpeza de pele, a gente criou um espazinho assim no estúdio. Tinha que inventar essas coisas. Tinha que inventar espaço. Tinha que inventar tudo. Eu achei tão engraçado, eu estava vendo umas imagens. Aí, assim, ó. Por exemplo, a roupa da Larissa tinha a ver com a pauta que estava sendo tratada, né? Então, por exemplo, se ia falar sobre crochê, então a Larissa estava com uma roupa de crochê. Super tendência. Era internacional, Larissa? Claro que era, ué. A gente era muito cimprinha. A gente era muito cimprinha. E outras coisas ainda, o Anjos da Esperança começou meio que naquela época, mas o Pastor Milton também fazia um Em Dia com o Nosso Tempo. Se você parar para pensar, é o que hoje é o Além dos Fatos. Exatamente. É, exatamente. Depois aí ele começou a apresentar o Anjos da Esperança também. Então, o Ronaldo também, né? Ronaldo Fagundes, exatamente. Ele apresentava. Autor e obra. Autor e obra, que depois veio a ser o perfil musical. que surgiu aí e que, inclusive, está no ar de novo hoje, numa nova roupagem com o Daniel Lidick. Então, vocês foram muito visionários. Olha, muito obrigada. A gente não tinha noção de onde tudo isso ia parar, né? É verdade. A gente não sabia o que estava fazendo. Só tinha muita vontade, né? Muito boa vontade e muita falta de vergonha. Porque olhando isso, eu falo, meu Deus! Mas, Larissa, também a gente tem que entender que são 11 anos. Claro. É muito diferente. É igual moda, né? A gente olha o cabelo hoje, olha o cabelo no passado, não é a mesma coisa, né? Os tempos vão mudando. Agora, realmente, esse espírito inovador que vocês tiveram no programa é muito legal. A gente estava rindo aqui das externas e de como vocês sofriam para fazer o povo falar. E uma câmera, um câmera, que também era editor e consegui dar conta de tudo. Eu entendo, tinha que agradar. Porque se ele pirasse ali, não tinha programa, né? Não dava para não agradar. Tinha que agradar o Agostinho com tudo. Mas era o primeiro lance, assim, da Novo Tempo, ter um programa que ia para as ruas. Era. E não era um programa só de estúdio. Então, mais uma coisa que vocês plantaram a semente, né? Para que isso acontecesse. É, foi muito legal. Especialmente as meninas, né? A Larissa e a Gisele, que trabalhavam mais envolvidas na produção. Eu lembro. Elas trabalharam muito, né? Suaram muito a camisa porque tinha que criar algo do nada, claro. A televisão. Em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo. É, não era aqui em Jacareí, né? Exatamente. A gente não tinha uma agenda já, né? Não tem material urbano para entrevista e tudo. Não é. Então, foi muito difícil. Longe de um aeroporto, né? Nossa. Não era uma condição onde tinha acesso. Duas horas e meia. Duas horas e meia. Sem gastar. Tipo, a gente tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Hoje, vocês me convidaram. Eu vim de Curitiba e tal. Tem um orçamento. Naquela época, não tinha. Era muito difícil. Tinha que fazer com que estivesse ali. E conhecendo as pessoas da cidade. Mas foi, olha, foi uma delícia, né? A gente, olhando hoje, lógico que o distanciamento faz com que as coisas pareçam mais tranquilas. Foi muito difícil na época. Claro. Mas olhando hoje, valeu muito a pena, né? Foi muito legal. Qual você acha que foi o maior aprendizado para você, Gisele? Ah, é de que tudo é possível, assim. Quando você quer, tem boa vontade. Se dedica. Tem fé em Deus e pé na tábua e vamos embora. O negócio vai, acontece e faz. E olhando hoje, realmente a gente fez história, né? Na época, a gente não tinha noção disso. E nem eu nem tinha noção disso. Agora, para você especificamente, que está longe da Novo Tempo, está no outro estado e tal. Agora é mãe, está num período completamente diferente da vida. Como é ver a programação da Novo Tempo? Ah, é incrível. É incrível. É ver a transformação, assim. E você vê a estrutura, né? Você vê a mudança. Óbvio, quando você tem mais estrutura, os programas aparecem melhor estruturados no ar, né? A gente viu ali o nosso material. 11 anos atrás, realmente, a estrutura era outra. Mas vê o crescimento. Você já vê essa qualidade no ar. E eu conheço algumas pessoas que não têm nenhum contato e que citam a TV Novo Tempo como referência, até para outras TVs religiosas. E é muito legal de ouvir e poder falar, nossa, eu trabalhei lá e eu conheço o pessoal de lá e é muito legal. E chegar aqui e ver toda essa estrutura, assim, é algo realmente abençoado por Deus. Porque esse crescimento é fantástico, assim. Como que é para você, Larissa? Porque você não teve esse afastamento tão longo quanto a Gisele. Você ficou um período maior de tempo aqui, mas está há um tempinho já trabalhando fora aqui da Novo Tempo. Também em Curitiba, inclusive, por coincidência, nesse momento. Como é para você, hoje, ver o que a Novo Tempo se tornou, que a programação da televisão, principalmente, se tornou e lembrar daquele início? Você está desde muito tempo presente na Novo Tempo. Esses 20 anos que a TV está completando, como é que você vê essa mudança? Como é para você assistir e saber que você também tem a sua contribuição? Sabe, Wagner, eu costumo brincar que a Novo Tempo está aqui, entre o meu baço, o intestino. Faz parte aí. Tem um lugar aqui a Novo Tempo, moro aqui. É emocionante de ver como isso... Eu fiquei, em 2009, um ano e pouco fora da Novo Tempo, um ano e seis meses, praticamente. E quando eu retornei, o prédio estava em transformação, a estrutura era outra. E eu chegava de manhã no trabalho e começava a chorar, porque eu não acreditava. A gente entrou aqui num galpão. Não tinha estrutura alguma. Isso aqui era um galpão. Era uma beneficiadora de arroz, né? Eu lembro desse período do galpão. Não trabalhei, mas lembro. Não tinha divisórias. Não tinha divisórias. Um monte de mesa ali aglomerada. Então, assim, é muito bonito ver como Deus realmente cuida desse lugar e dessas pessoas aqui com carinho e abençoa as pessoas, porque tem muita gente sendo abençoada. Trabalhando lá em Curitiba, a gente vê o resultado da TV Novo Tempo, sabe? Pessoas que, de outra forma, talvez não seriam tocadas para um outro conhecimento, para a verdade. E, assim, é muito bom ter participado disso. No começo, no meia hora, eu não sabia que eu conseguia entregar uma materinha de três minutos, de cinco minutos. Para mim, aquilo era um desafio. Mas, a partir daquilo, foi que eu consigo dar conta de três minutos. E, depois, ali, foi para um programa de meia hora, depois um programa de uma hora. Sabe, você conseguir, fazendo coisinhas pequenas, a gente começou na TV, tocava indo com um passarinho, Wagner. Eu lembro dessa época. Eu tocava indo com um passarinho. Lembra? Exatamente. A gente tinha o bulion pregando, a sonete cantando, um pouco do pastor Williams ali. E passarinhos. E passarinhos. Exatamente. É muito emocionante ver como é bom ter podido participar dessa transição, sabe? Para uma televisão. Hoje, a gente é uma televisão. Então, é muito bom, muito importante. E é muito legal ver hoje que aquilo que Deus confiou a nós, que eu vejo como foi um privilégio, a gente realmente fez tudo o que a gente podia. A gente não teve corpo móvel. Cumprindo uma promessa. É, aquilo que a gente veio à mão, a gente fez com total boa vontade. Isso é muito gratificante de ver. O Leandro, e assim, a Larissa comentou, a Gisele também, sobre a imagem que as pessoas têm da Novo Tempo e a imensidão de pessoas que conhecem a Palavra de Deus por conta da Novo Tempo. A gente fala bastante sobre isso na Mira da Verdade, é a essência do programa. Agora, a gente fala há pouco da transformação que a Novo Tempo faz na gente. Exatamente. Nos profissionais que trabalham aqui. E eu acredito que, para você que viveu essa história, a Novo Tempo faz parte da sua transformação e do seu crescimento de vida também. Totalmente. Eu cheguei na Novo Tempo, Wagner, no ano 2000. Magrinho. Magrinho. Um jovem. Como dizia o Tito, pé vermelho. Ah, como se ele fosse muito politizado. Ah, ele vai ver depois. E eu cheguei, eu não sabia, meninas, onde era o botão para ligar um computador. Eu tinha ensino médio, vim do interior do Rio Grande do Sul, na minha cidade, na época, quem tinha computador era filhinho de papai. Eu não tinha computador, eu não sabia, eu ligava o computador. Então, quando alguém me explicou na escola bíblica, você ligar aqui, aí eu tive outro desafio. Como é que eu vou digitar? Então, o A, a outra letra. Então, a Novo Tempo me ajudou a aprender. A mexer no computador, hoje pelo menos eu sei ligar, né? Ele ligar. Mexer no computador, estudei, cresci profissionalmente, cresci como pessoa, como cristão. Então, a Novo Tempo, ela é uma escola. Você passa por dificuldades, óbvio. Não tem lugar onde tem ser humano que você não tenha dificuldades. Claro. Mas você pode tirar boas coisas e ver que a instituição é realmente uma escola para a vida da gente. Gente, eu adorei essa nossa conversa. Ah, eu também. Porque, de verdade, a gente só tem a Novo Tempo do jeito que ela tem hoje, do jeito que ela existe hoje, por pessoas como vocês, que estão aqui, estiveram até pouco tempo, estiveram aqui há muito tempo, mas vocês plantaram a semente. para hoje eu estar aqui, para hoje outros tantos programas estarem aqui no ar, todas as pessoas que trabalham atrás das câmeras. E eu tenho certeza que o exemplo de vocês, inclusive do esforço que vocês tinham para colocar o programa no ar, embora não seja a realidade de hoje, também não é fácil. Fazer tudo o que a Novo Tempo faz com o orçamento, com a estrutura que ela tem, que ainda não é uma estrutura gigantesca. Não é uma estrutura ideal, mas o esforço de vocês, a dedicação, ainda ecoa por esses prédios, sabe? E é através disso que a gente se espelha para conseguir fazer o nosso trabalho. Então, muito obrigado pela dedicação. Eu tenho certeza que Deus não vai se esquecer desse momento onde vocês arregaçaram as mangas e fizeram a TV Novo Tempo acontecer. Legal. Agradecimento também ao Agostinho, né? Claro! O que estava no programa no ar, Agostinho! O grande motivador é Agostinho. É, Agostinho fez diferente. Gisele, muito obrigado. Obrigada pelo convite, eu me senti extremamente honrada. Deus te abençoe nessa nova fase aí, família, Deus te abençoe. Leandro! Obrigado, foi muito bom estar com você e rever as meninas aqui. Pois é. Estão gostosas, foi muito bom. Muito obrigado. Larissa, muito obrigado pela parceria de sempre. Um prazer, Magno. Muito obrigado mesmo. De verdade. E a gente fica por aqui com o Identidade dessa semana. Um grande abraço pra você. No próximo domingo, às 10 da noite, a gente está de volta com ótimas conversas aqui. Tá bom? Estou te esperando. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho